Olha o que me arrumaram hoje nesse programa, olha o que me arrumaram ó, o locutor da FM e o repórter Lasca Campos, foi conferir de perto o cantor, o show do cantor apaixonado Silvano Sade da Chopperia Marcelo, que foi assim ó, o burburinho de gente, meu amigo veja como Lasca botou pra lascar, quer ver, veja aí, vem de lá Lasca, Lasca, vamos lá Olá galera do Zé Cirilo, que prazer estar mais uma vez com vocês, esse imenso programa maravilhoso de popularidade em todo o estado do Maranhão, meu nome é Lasca, eu sou repórter por um dia pra esse programa maravilhoso do Cirilo, Cirilo hoje aqui na Chopperia Marcelo, casa lotada mais uma vez, o povo do Arrocha chegando pra agitar no lançamento, hoje rola o lançamento oficial do DVD do cantor apaixonado, Silvano Salles de volta a São Luís do Maranhão pra estremecer a Chopperia Marcelo e ele tá aqui, Silvano, felicidade mais uma vez a gente fazendo essa festa, essa parceria da Chopperia Marcelo, a gente começou esse trabalho gente em 2005, em 2005 lançamos o Silvano Salles através do programa do Lasca, na Difusora FM e de lá pra cá, só felicidades, o Arrocha realmente é uma realidade, hein, Silvano? Não, pra mim é uma emoção muito grande, uma satisfação muito grande, primeiramente estar aqui ao seu lado, que tudo começou aqui em São Luís, tudo começou aqui na Chopperia Marcelo, no seu programa também na Difusora e hoje estamos aqui, depois de o que, depois de oito anos, depois de oito anos, estamos aqui juntamente novamente no mesmo lugar, fazendo essa grande entrevista e hoje a gente queria deixar bem claro que tudo começou, minha carreira aqui no Maranhão foi através desse cara aqui, a pessoa maravilhosa, que é o nosso amigo Lasca Campo, com grande apoio também da grande, da Rádio Difusora, do meu amigo Jânio aqui também da Chopperia Marcelo. E o nosso amigo Chibé, Cirilo! É, com certeza, Chibé! Cê é Cirilo, pra cê ter uma ideia, esse rapaz colocou mais de 50 mil pessoas na gravação do CD, em Aracaju? Esse DVD, esse aqui ó, ó, Aracaju Sergipe, Estouro, queria aproveitar uma... Teve alguma participação de alguém, não? Teve alguma participação de ninguém, foi um show exclusivo pra minha gravação no DVD, que na realidade já está até marcada o lançamento, no dia 16 de agosto, no mesmo lugar em Aracaju, que se você estiver disponível, que está convidado também. Que maravilha! Dona Paula Liberais, a gente está lá pra ajeitar a galera, com certeza. Alô, Paulo, alô, 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 Cirilo! Está aqui ó, Silvano Salles, o cantor apaixonado, já já vai entrar no palco. Rapaz, só está faltando o Cirilo aqui ó, Cirilo, muita mulher bonita, muita mulher solteira. A Chão Pereira Marcelo hoje está lotação total, que graças a Deus, o galera já custa aqui, já tem um público garantido aqui da casa, e quando vem artista de fora assim, a galera vem prestigiar. Isso é o que me deixa mais emocionado do fã-clube aqui em Maranhense, que eles, apesar de apoiar os artistas da casa, quando vem artista de outros estádios, eles estão sempre apoiando também. Então, isso é bacana. Maravilha, então. Silvano Salles, o cantor apaixonado, com o Lasca Campos, direto por programão, Zé Cirilo. Grande abraço, Cirilo! Tchau! Zé Cirilo! Olhou, pirou, entrou, na minha doblou, é o carro da balada, é o carro do amo, está todo mundo convidado, todo mundo convidado, pra minha despedida de casado. Hoje eu vou me despedir mesmo, galera. Um grande abraço, tchau! Valeu, Cirilo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha o pão réu aí, né? É o Zé Cirilo, só trabalha com pão réu, nesse programa de televisão aqui que pega no Maranhão no Brasil. É o pão réu, né? O pão réu que gosta de sanduíche, né? Melhor se for de sanduba, né? Impressionante!